O governo do estado por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural realizou a primeira etapa da entrega de maquinário a prefeituras em cerimônia realizada no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Foram 26 máquinas pesadas para 25 municípios. Os equipamentos foram comprados com recursos da emenda parlamentar da bancada federal e contrapartida do governo do Rio Grande do Sul. A gente saúda essa parceria da bancada federal. O estado faz o seu aporte de 10 milhões de reais de contrapartida para poder garantir a aquisição desse conjunto de maquinários que faz diferença para os municípios na medida que servirá para fazer toda a manutenção de estradas rurais, consequentemente o escoamento da produção, o acesso da população da zona rural também a serviços das escolas, as unidades de saúde, de hospitais, tudo a circulação pela zona rural. Exige condição de maquinário que dê a manutenção devida para as estradas rurais e também através das passas carregadeiras ofertar eventualmente apoio a produtores rurais na construção de açudes, micro açudes, enfim, intervenções que ajudem na sua produção. Então é um conjunto de equipamentos que faz diferença do ponto de vista econômico na qualidade de vida de quem vive no campo. E por isso que a gente salienta e destaca essa boa parceria com a bancada federal gaúcha que garante essa primeira entrega e depois a gente tem outras entregas de maquinários também nesse mesmo processo. Imagino a alegria dos municípios com essa máquina, o quanto vai fazer de infraestrutura em cada município. Realmente nós tivemos dois anos de luta para não perder esta emenda, o ano de pandemia que parou tudo e nós atrás dos documentos. Tivemos também várias empresas que teve uma licitação que deu ausente e a próxima que deu, deu tudo bem, está aí as máquinas, estamos muito felizes. Espero que esses 26 municípios vão ter muito bom proveito de qualidade de vida para a população e o escoamento da nossa produção também, que é uma coisa muito importante para o nosso estado. Com certeza, né? 26 máquinas que vão fazer a diferença aí nesses municípios beneficiados. Sem dúvida, essas 26 em vários municípios. E estamos preparados agora para uma nova entrega também, logo, logo. Só não entregamos todas hoje porque algumas empresas ainda não trouxeram, mas logo, logo vamos fazer mais umas entregas para outros municípios.